Agora 7h10, algumas escolas particulares se uniram hoje, nessa quinta-feira 20 de abril, em um dia chamado de Dia de Paz. O repórter William Stavares está ao vivo em uma escola e mostra pra gente que ação é essa. William, é com você. Exatamente, Douglas, sempre é dia de promover a paz nas escolas. Não há um ambiente melhor pra ensinar tudo aquilo que é necessário pra o nosso processo de formação, não é, Douglas? E essa escola que fica localizada aqui no Conjunto José Tenório, na Serraria, ela tá promovendo esse Dia de Paz. A gente já acompanha aqui toda a decoração, esses balões brancos, tem faixas todas simbolizando o quanto é importante a gente viver num ambiente de paz. Os alunos estão chegando nesse momento aqui à escola, a gente vai aproveitar pra entrar aqui e mostrar como é que tá esse cenário aqui dentro. Logo aqui a gente observa que tem esses recados, o mundo precisa de paz como o coração precisa de amor. As melhores coisas acontecem quando o coração está em paz e o caminho iluminado pela fé. Seja a paz que alguém espera, busque sua paz interior para que também consiga viver em paz com todos aqueles que estão perto de você. Então, o cenário é de muita paz nas escolas particulares, nas escolas públicas. A gente observa também que tem essas flores aqui brancas, essa decoração muito bem pensada pela escola. E a gente vai entrar agora, Douglas, porque neste momento está acontecendo um momento de oração. De acordo com os professores, é uma ação que acontece aqui todos os dias. Antes de cada aula, acontece justamente essa oração que a gente acompanha agora. Todos concentrados, um ambiente muito tranquilo aqui pelos alunos, no centro aqui do pátio. A gente observa que tem a palavra paz, ambiente de muita paz, oração sempre antes das aulas. E em todo o cenário, a gente observa que tem um cartaz, tem algo que simboliza a paz. E a gente vai aproveitar justamente nesse momento de oração e vai conversar com a psicóloga dessa escola que fica localizada aqui na Serraria. Ela também participa desse momento de oração. Ana Paula, bom dia. Eu estava falando há pouco tempo, não há ambiente melhor do que se promover a paz do que na escola, não é isso? Com toda certeza. Bom dia a todos. A escola é um momento que a gente vive o dia a dia dos nossos alunos e nosso também, né? E a gente sentiu a necessidade de trazer essa mensagem diferente do que todo mundo estava vivendo, assustado, preocupado, com medo. Então a gente começou a movimentar a escola muito mais do que a fala, também o visual. Por isso que a gente apelou muito para as flores, para as mensagens, para que a gente quebrasse exatamente esse clima que estava sendo criado para que a gente possa trazer realmente, dar esse grito de paz no nosso dia a dia. E é isso que os nossos alunos estão vivenciando durante toda a semana. Hoje fizemos um momento da oração diferenciado, mas todos os dias a gente passa a oração, mudamos a música do toque com a música Paz pela Paz, para que essa mensagem possa ecoar. É um momento de paz que acontece todos os dias. Deve acontecer todos os dias. Como as últimas notícias quebraram, quebrou aí um pouquinho isso, a gente veio com essa ação para que a gente resgatasse essa paz, esse equilíbrio que é importante. Ana Paula, a gente observa que essa promoção da paz, vocês se preocupam de fazer tanto dentro da escola quanto fora, porque quem passa também acompanha esse visual. Verdade. Essa ação, a gente não quer só os nossos alunos. A gente quer a família, que também se sentiu bastante incomodada com tudo isso. Então, essa nova energia, esse novo olhar para o nosso dia a dia, de ser de tranquilidade, de paz, precisa sair da escola, dos alunos e atingir também aos pais e a comunidade de uma forma geral. Eu vou aproveitar, Ana Paula, e caminhar um pouquinho com você, porque todas as atividades também estão concentradas justamente nessa parte aqui, não é isso? Vocês colocaram ali mais à frente o nome paz. Ao longo desse dia, vai ter alguma outra ação nessa parte aqui? O nome paz está aqui. A gente vai fazer um momento com a nossa terceira série, e aí ele está demarcado para que a gente possa fazer. As mensagens foram mensagens criadas pelos alunos durante a semana. Então, você vai lá na frente, você vai poder mostrar essas mensagens. A gente não conseguiu lançar todas, são muitas. A gente vai ter um momento com música, porque a gente está tendo também a nossa semana literária, que é importante, e a gente juntou a semana literária com essa possibilidade de paz, de trazer essa interação, todos os alunos juntos. A gente está acompanhando de perto aqui que a paz é uma realidade presente nas escolas. Tem que ser sempre, né? A mensagem, o que a gente quer é dizer assim, a paz existe aqui dentro. O bem e o mal vem aí, balança, mas prevalece. E para que isso prevaleça, para que a paz prevaleça, precisa do nosso cuidar, precisa das nossas ações, precisa desse despertar, trazer movimentos diferentes, trazer mudanças, repensar a cultura do paz, que a gente fala muito, é uma ação contínua, não é uma ação pontual que vai trazer isso. E a gente está aí movimentando toda semana e ainda vem mais coisa aí ao longo do ano. Muito obrigado, viu, Ana Paula, pelas informações. Portanto, Douglas, esse é o sentimento, muita paz, oração, tranquilidade nessa escola que fica localizada aqui na Serraria. A gente tem acompanhado também que esta mesma ação que promove a paz acontece em outras escolas espalhadas por todo o estado de Alagoas e a gente vai continuar divulgando e propagando essa paz que a gente tanto precisa. Não é isso, Douglas?